Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de número 76. Eu vou pedir que vocês peguem a folha de número 25 e acompanhem com a tia Mônica, que eu vou explicar e algumas coisas vocês vão fazer sozinhos, ok? Então, vamos! Vamos! Número 1, nós vamos calcular nesses dois retângulos. Eu vou fazer com vocês duas contas de cada retângulo para relembrar como a tia Mônica falou que é para fazer, ok? Então, vamos ver. 42 mais 5. Olha só, turminha, tem crianças que às vezes se enrolam com os dedos. A gente vai fazer com os dedos aqui. Mas, se você fica com dificuldade dos dedos, você vai pegar 5 objetos, 5 lápis do seu estojo, 5 bolinhas de papel, o que for melhor para você. 42 mais 5. 42 mais 5. 42 na cabeça e mais 5. Se é mais 5, eu vou acrescentar. O meu número vai aumentar. Então, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Assim, nós chegamos ao número 47. Agora, 29 mais 7. 29 mais 7. 29 na cabeça e 7 no dedo. Então, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. O meu resultado aqui é 36. Você pausa o vídeo e faz as outras duas continhas sozinhos. Não adianta, tia Mônica, fazer tudo com vocês, ok? Agora, vamos para a subtração. Não esquecendo que a subtração, você vai ficar com menos. Então, você vai voltar. Igual a contagem regressiva, não é mesmo? 42. Então, vamos ver. 42 menos 2. Você também pode pegar 2 objetos ou botar o 2 no dedo. 42 menos 2. Então, eu vou voltar. 42. Quem vem antes? 41. Quem vem antes do 41? 40. Então, aqui o resultado é 40. 40. Agora, 29 menos 4. Se é menos, eu vou voltar. Eu vou ficar com menos. Então, 29. 28. Quem vem antes do 28? 27. Antes do 27? 26. Antes do 26? 25. 25. Então, aqui é 25. Então, agora vocês pausem de novo o vídeo e façam as outras duas sozinhos, tá bom? Vamos ter bastante atenção quando o sinal é de mais, quando o sinal é de menos. Agora, no número 2. Descubra o resultado final e pinte. A tia Mônica fez aqui um desafio para vocês. Eu coloquei uma pontinha que tem vários números. Tem três números e dois sinais. Para ver quem é que tem atenção. Para ver qual é o resultado. É só você fazer por partes. 4 mais 5. Quanto é 4 mais 5? 4 na cabeça, 5 na mão. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9? Guardo 9 na cabeça. 9 menos 1. 9. Eu voltei 1. Fiquei com 8. Então, o quadradinho que está com o número 8, você vai pintar da sua cor preferida. Ok? É fácil, né turminha? É só ter atenção e concentração. Agora, vamos para o outro. 9 mais 5, menos 2. 9 mais 5. 9 na cabeça, 5 na mão. 9. 10, 11, 12, 13, 14. 14 na cabeça. Vou voltar. 2. 14. Quem vem antes? 13. Quem vem antes do 13? 12. Então, aqui o resultado é 12. Então, treinem bastante essas continhas. A terceira, o terceiro desafio, eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, ok? Para ver se vocês entenderam o que a tia Mônica explicou sobre esse tipo de continha aqui. Agora, número 3, construa uma cena usando as figuras planas. E capriche, eu quero colorido. Primeiro, vamos relembrar quais são as figuras planas. O círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o losão e existem outras, mas nós estudamos essas. Vocês vão criar uma cena. Vou dar só um exemplo, tá? Vocês são bem criativos que eu sei disso. Por exemplo, eu vou fazer uma casa. Eu vou usar o quadrado, um triângulo, um retângulo. Eu fiz uma casa somente usando figuras planas. Agora, eu vou fazer aqui perto da casa uma graminha. Usei vários retângulos, fiz uma grama de triângulos. Ah, quero fazer uma florzinha. Faço uma florzinha. Ó, tá vendo? Isso é só um exemplo. Eu quero que vocês façam uma cena usando todas as figuras planas. E bem caprichado. Olha que tem bastante espaço aqui. Um losão pode fazer uma pipa, pode fazer árvores também, você pode criar um carro. Então, ó, seja bem criativo. Tá bom, turminha? Beijo!